Venho por meio deste dar uma explicação sobre os acontecidos deste final de semana. Essa não foi a primeira vez, nem a segunda vez, que os mesmos indivíduos invadiram o meu condomínio. Essa foi a quarta. Na terceira vez, a polícia militar veio até aqui e falou, olha, eles vão entrar, vão roubar suas bicicletas e depois vão entrar nos seus apartamentos. Aí eu falei, a situação é essa? Sim, é essa. Então eu avisei em casa que, caso acontecesse, eu intercederia. Bom, às 1h20 da manhã, minha mãe escutou um barulho e ela resolveu ligar as câmeras, a qual ela viu esses três indivíduos arrombando e entrando no condomínio pela garagem. Ela não quis me avisar porque ela sabia e ela quis me proteger de interceder. Em pânico, ela não conseguiu avisar o síndico. Então ela não teve outra saída a não ser entrar, storming, aqui na sala de casa e gritando, estão invadindo, estão invadindo, estão invadindo. Eu não tive outra opção, além de interceder com aquilo que eu tinha no momento. O mais rápido possível, coloquei uma roupa, peguei o que eu tinha que pegar e desci. Encontrei com o meu síndico logo no elevador, o qual o livramento de Deus veio. O que foi o livramento? O livramento foi um botão errado. O síndico apertou o botão do P ao invés do botão do G, a qual eles estavam invadindo pela garagem. Dez segundos antes que foi esse tempo que teve, o portão da garagem estava fechado. Eu teria encontrado com esses dois dentro do portão. E o pior, ou o possível pior, poderia ter acontecido por um lado ou por outro. Em momento algum, a minha preocupação era retornar às bicicletas que a gente sabia que eles estavam querendo. Eu nem tenho bicicleta. Eu andei de bicicleta uma vez há 5, 6 anos atrás. Mas era proteger a segurança do meu prédio, proteger minha família e outros moradores, a qual foi avisado que eles entrariam nos apartamentos. Então isso é no mercy. Você invadiu o barraco do outro irmão. Arque com as consequências. Arque com as consequências.